Olá, está começando mais uma edição do Vitrine Tech, o programa realizado pelo Núcleo de Rádio e Televisão da Universidade Regional de Blumenau, que visa trazer inovações desenvolvidas pela Agência de Inovação Tecnológica da FURB, a Agite. Nesta edição do Vitrine Tech, a gente recebe o professor Marcel Gonçalves, ele que irá falar sobre o Urucum, uma solução que está em processo de deliberação pelo INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Professor Marcel, seja bem-vindo aqui ao nosso Vitrine Tech. Muito obrigado pelo convite, vamos falar um pouquinho sobre o Urucum, então. Professor, começamos então realmente o que é o Urucum, começando pelo começo, o que seria o Urucum? O Urucum é um corante natural que é extraído a partir da planta. Então, essa extração pode ser feita em meio alcalino ou em meio com solventes. O mais comum para fazer a utilização da indústria têxtil é fazer a extração em meio alcalino. Então, gera um sal, que é o norbixinato de potássio, e aí então se faz o tingimento dos tecidos, assim como a gente faz, por exemplo, na indústria alimentícia, a coloração da salsicha, é aquela coloração alaranjada. Professor Marcel, gostaria que você também se apresentasse, né, da onde que surgiu, o professor mencionou, né, que veio da indústria e qual foi a problemática, o X da questão que motivou a sua ideia juntamente com os seus colegas que também lhe acompanham nesse processo que resultou na concepção do Urucum? Exato. A temática de sustentabilidade, ela é uma agenda mundial, global. Eu trabalhei em indústria têxtil durante 20 anos aproximadamente, indústria química também, no qual, na indústria têxtil, eu atuava também na parte de tratamento de efluentes. Eu era responsável pela estação de tratamento de efluentes e vislumbrava constantemente problemáticas com relação à remoção de corantes sintéticos do efluente. Isso me preocupava bastante na época, né. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi em cima de processo de descoloração biológica de efluentes. Porque o processo para fazer o tratamento de efluentes industriais, têxtil, que têm corantes sintéticos, ele ocorre por mecanismos biológicos e também por mecanismos químicos, porque os corantes não conseguem ser degradados somente com vias biológicas. Tem que adicionar também produtos químicos. Isso me incomodava. Minha dissertação foi em relação ao tratamento biológico de efluentes. Passou o tempo, eu entrei então para a FURB, em 2015, e nós, professores pesquisadores, temos linhas de pesquisa. A minha é mitigação de impactos ambientais. Eu entrei então com a linha de tratamento de efluentes e também com a linha de corantes naturais. Daí surgiu o Urucum. Por que Urucum? Por que corante natural? Porque você está trabalhando na raiz do problema. O efluente contendo corantes sintéticos é difícil de remoção. A gente trabalhando com corantes naturais, nós eliminamos a fonte poluidora, que são os corantes sintéticos. Então, nós começamos a iniciar, iniciamos o trabalho com corantes sintéticos em 2018, com uma dissertação de mestrado. A ideia veio a partir de pesquisas que a gente fez com essa dissertação de mestrado, porém, a fonte geradora foi em casa. O universo conspira para as boas ideias que trabalham com sustentabilidade. Eu estava em casa um dia fazendo um cachorro quente, esquentando um cachorro quente, coloquei em microondas o pote plástico, tirei, a gente jantou, depois eu fui lavar esse pote plástico e quem disse que sai aquele vermelho, aquele amarelo, né? Quem disse que sai do pote? Não sai. Você pode lavar, não sai. Está aí uma boa fixação de corantes naturais, que resistem a altas temperaturas e também a processa de lavação. Foi aí que surgiu a luz. Poxa, vamos investigar corantes naturais para fazer atingimento de fibras plásticas. que são as fibras sintéticas. Iniciei as pesquisas na literatura e verificamos que não existiam ou poucos relatos a respeito de corantes de Ucum ou corantes naturais em geral em fibras sintéticas. Iniciamos, então, com o Poliester, que foi a primeira dissertação de mestrado que eu ajudei a orientar em 2018. E deu tão certo, ficou tão bom, que nós decidimos fazer uma busca de anterioridades para verificar se existiam já pesquisas relacionadas a essa aplicação. E, para nossa surpresa, não existia. Foi daí onde nós depositamos, então, a propriedade intelectual, a patente, né? Com essa dissertação de mestrado lá em 2018. E, a partir daí, a gente teve mais sequência de estudos. Já uma outra dissertação também defendida de mestrado. Inclusive, minha tese doutorada foi em cima de corantes naturais, especificamente Urucum, ainda em fibras sintéticas. Exato. E é interessante que o professor agora é recém-doutor, então, né? Já fez aí a defesa da sua tese recentemente, né? Exatamente. Faz um ano agora. E a temática foi justamente essa. Corante natural, Urucum, na forma de sal, no ebixinato de potássio, em fibras sintéticas. Nós avançamos, além do poliéster, em outras fibras sintéticas. Fizemos algumas combinações bem interessantes. E, para logo, logo, também temos mais um outro depósito de propriedade intelectual para fazer também mais um pedido de patente. Lembrando que são processos que ainda estão em desenvolvimento. Portanto, por esta situação, eles estão em sigilo. Mas, professor, agora mudando um pouquinho de assunto, indo para o campo prático. Vamos supor que eu seja um empresário do ramo de confecção. Produzo peças têxteis. Qual o benefício que a minha coleção, ou então, que a minha produção, que o meu produto teria com essa tecnologia, com essa técnica que o professor concebeu por meio do Urucum? Essa pergunta é muito pertinente. Porque, quando a gente pensa em corante natural, a gente acha que está muito batido o assunto. Mas, industrialmente, ele é muito recente ainda. Já tem empresas fazendo já fabricação, já, e tingimento em corantes, com corantes naturais e fibras sintéticas. Mas, com Urucum em, desculpa, com naturais, em naturais, corantes Urucum em fibras naturais. Mas, sintéticas, ainda não. Bom, além do benefício do ganho de apelo ambiental, o marketing ambiental que você tem em utilizar um corante natural, ele ainda dá benefício para o tecido como propriedades antioxidantes, antimicrobianas também, e também proteção UV. Então, alguns benefícios adicionais que se tem com o corante natural, nesse nosso caso, de Urucum. Ele não seria muito exposto à luz? Ele seria para peças, no caso, peças íntimas, por exemplo? Exatamente. Uma grande restrição do corante natural de Urucum, e também muitos outros, é uma fotossensibilidade. Ele é sensível à ação solar, da gradação pela luz solar. O que nós recomendamos, então? Essas peças, elas têm que ser confeccionadas para a linha underwear. Por exemplo, calcinha, sutiã, ou também a linha de pijama, que também nos proporciona mais aconchego, mais apelo de conforto. Permite trabalhar o tecido também. Exatamente. Então, tem toda essa questão de antimicrobiano, anti-UV, e também a questão de antioxidante. Propriedades interessantes para o uso mais próximo ao corpo. E com relação à vida útil, a duração dessas peças, foi feito aí no âmbito da pesquisa, algum teste? O professor citou a questão ali da salsicha, que realmente não saía. Qual o risco dessa tinta, ela acabar desbotando? Tem algum prazo, enfim, alguma data de validade isso? Mais uma pergunta interessante. A aplicação do Urucum em algodão, já é sabido que ela tem muita baixa, tem baixa solidez à lavação, à lavagem. Então, ela sai muito rapidamente da cor. Mas, com a nossa pesquisa em fibras sintéticas, essa fixação, ela é perfeita. A solidez à lavagem, que simula uma lavagem industrial ou até uma lavagem doméstica, ela foi com nota máxima em alguns casos, no poliéster, por exemplo. Então, você me pergunta qual a durabilidade. A durabilidade é tal qual um bom corante qualquer de indústria. E com relação ao custo, como que, basicamente, existe uma possibilidade de você fazer esse tipo de produção com o Urucum e ter a questão do custo igual ou até menor do que na produção dos demais corantes naturais que o professor mencionou? Nós fizemos algumas simulações com o custo de aplicação do Urucum em tecidos. Ele fica muito similar a um corante tradicional, porque ele já é produzido em larga escala. O empresário não quer produzir o corante. Ele vai consumir o corante em tecidos. Já existem empresas que fabricam já esses corantes de larga escala. Então, já existe larga escala. Quando você tem larga escala de produção, o professor também tem uma redução. Então, nesse caso específico do Urucum, o preço é competitivo, tal qual um corante natural convencional para qualquer tipo de fibra que for tingido, no nosso caso, nesse caso específico, em poliéster. A gente está conversando com o professor Marcel Gonçalves, aqui no nosso Vitrine Tech, falando sobre o Urucum, essa técnica voltada à questão dos corantes com finalidade sintética, com base sintética. Professor Marcel, para algum empresário interessado em agenciar essa proposta, quais os procedimentos? Lembrando, ainda no INPE o processo está em andamento. É possível iniciar o agendamento mesmo com o processo de regularização da patente, do processo intelectual ainda em andamento? Como é que o pessoal faz para colocar em prática essa técnica? Sim, é possível já fazer a utilização desse processo. Basta entrar em contato com a GIT, aqui da FURB, e ela dará o sequenciamento de quais são os passos para fazer essa introdução do processo produtivo na indústria. Professor, para a gente ampliar um pouquinho os horizontes com relação a essa técnica do Urucum, o professor mencionou a questão da dinâmica, que o professor já teve essa ideia na saída do mestrado, da primeira dissertação ali no mestrado, no ano de 2018. E 18, quem são os demais colegas, se o professor quiser apresentá-los também seria muito importante para a gente colocar na entrevista também o mérito dessa equipe que esteve trabalhando junto do professor para desenvolver o Urucum. Ok, uma grande parceira desse trabalho é do departamento de química, que é a professora Ivonete Barcelos. Ela tem uma participação bem especial juntamente com as nossas pesquisas. Também nesse caso específico do Poliester, foi orientado a dissertação pelo professor Sávio, já aposentado agora, há pouco tempo, mas são os dois professores que trabalharam comigo muito fortemente nessa implantação desse pedido de propriedade intelectual e também na primeira orientação de mestrado, que foi da Amanda Maduga Bueno. E outra coisa que também envolve é a questão dessa agenda ecológica. É uma discussão global muito contemporânea, inclusive teremos em breve aqui no Brasil em 2025 a COP30, que vai debater essa agenda climática e o Brasil vem enquanto país subdesenvolvido sempre nessa vanguarda. A gente sabe que a gente tem um contexto ambiental bastante desafiador, a questão das queimadas e tal, mas é uma situação que o professor colocou antes, a questão do tratamento dos efluentes. O quanto que iniciativas como esta, elas visam, obviamente, oferecer um produto mais competitivo, como o professor já disse, mas de certa forma a raiz do problema, que é o despejo dos efluentes nos ribeirões, a questão do não tratamento dos efluentes, isso é algo presente ainda, né professor? Com certeza, o Brasil tem muito a avançar ainda na questão de preservação dos recursos naturais, não só o Brasil, né, mas o mundo como um todo, mas o Brasil principalmente. E a utilização, a substituição parcial dos corantes sintéticos pelos corantes naturais, ele facilita a biodegradabilidade do efluente. Nós já fizemos pesquisas também para comprovar que o corante natural, ele tem melhor biodegradabilidade do que um corante sintético. O que que você, quais são os benefícios? Você tem um processo biológico, geralmente na estação de tratamento de efluentes têxteis, com o processo físico químico ou químico, né. O corante natural, ele só precisa do processo biológico, você vai então economizar produtos químicos para fazer o tratamento dele. E com isso também a gente tem ganho ambiental de menor impacto, menor geração de efluentes com menos produtos químicos ali inseridos. E é importante colocar que não cabe apenas ao profissional, engenheiro químico, né, que vai, enfim, que vai trabalhar nessas empresas. Esse papel, né, cabe muito na questão de governança, cabe também de políticas públicas, vai muito além, né, professor? Muito além e cada um faz um papel importante. Falando de sustentabilidade ambiental, um simples ato de economizar água na hora de chuveiro, na hora de fazer a barba, nós, por exemplo, né, a correta separação de resíduos para fazer uma correta reciclagem posterior, são ações pequenas, mas que somadas também ao esforço industrial, nos conduzem a um país, a um planeta mais sustentável. Por quê? Do jeito que está, várias pesquisas já têm apontado isso, a utilização dos recursos naturais está insustentável. A habitação do planeta Terra está se tornando insustentável. E aí a gente tem a questão da elevação da temperatura, né, da Terra. Então, cada ação, cada pequena ação conta. E também uma situação que cabe aqui a gente colocar que a gente acaba sendo também, enquanto seres humanos, muito acostumados com o tal do jeitinho brasileiro, de acabar sempre tirando vantagens. E além, é claro, dessas atitudes que acabam contribuindo para os, enfim, para os desastres naturais, para os episódios climáticos, tem muita gente que acaba se aproveitando também desses episódios climáticos aí com relação aos rejeitos, né, professor? Infelizmente, eu trabalhei, quer dizer, felizmente eu trabalhei em indústria por mais de 20 anos. E nem toda a indústria tem uma conduta legal. Às vezes, no apagar das luzes, o efluente vai lá e dá um jeitinho de sair, né, quando tem uma, por exemplo, quando tem uma turbidez muito alta do rio decorrente de chuvas torrenciais, escurece a água por presença de turbidez, e às vezes o efluente acaba escapando de maneira bem ilícita das empresas. Eu não estou falando que as empresas fazem isso, mas eu já vi acontecer. E trabalhei mais de 20 anos em indústrias textas e químicas, mas infelizmente a conduta deve ser exemplar, mas nem sempre ela é. Professor, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento, né, acredito que a gente já discorreu aí bastante com relação ao Urucum, mas o espaço aberto aí para o professor falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem, vem fazendo dessa ideia, como que foi também a concepção. É claro, acredito que muitas reuniões foram realizadas, muita pesquisa, também a questão da anterioridade que o professor já discorreu brevemente, mas o professor pode ficar à vontade aí para falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado junto à Agência de Inovação Tecnológica, que é um braço da universidade, voltado principalmente a esse contato com o mercado que é fundamental. Bom, a Agite, eu devo muito a ela pelo depósito da patente, do período de proteção intelectual, e ela é ela que faz a coisa acontecer. Sem a Agite nós não conseguiríamos fazer de maneira tão veloz e também tão menos onerosa o depósito das patentes. Ela que faz as reuniões, a questão de busca de anterioridades, eles que fazem também. Então o professor, pesquisador, consegue se concentrar na parte de pesquisa, enquanto que a Agite nos dá toda a ferramenta, nos dá a oportunidade de fazer esse depósito da propriedade intelectual, de fazer a patente ser no futuro concedida. Então a Agite tem papel fundamental através da busca de anterioridades, das reuniões para montar o pedido de patente, para ele ter uma concisão, para ele conseguir ser no futuro lá aprovado. Com relação a esse período que o professor mencionou, no caso do Urucum ainda está em análise, existe alguma previsão de que ele seja aprovado? Isso não depende ainda? Isso realmente é somente com o INPE? É somente com o INPE, essa morosidade em função de muitos pedidos que existem. Infelizmente algumas universidades fazem esses pedidos de invenção como se fosse uma produção bibliográfica, uma produção de artigos. Isso acaba entravando e gerando um acúmulo muito grande para o INPE, que tem um excesso de coisas para julgar. Então não tem um tempo certo para fazer o julgamento, mas o processo pode ser já utilizado para fins industriais. Está certo então. Professor Marcel, muito obrigado pela visita aqui nos nossos estúdios. Sinta-se sempre à vontade. A FURB TV, a FURB FM sempre de portas e microfones abertos para boas iniciativas como essas. A você que ficou interessado pela iniciativa, a gente agradece a sua companhia aqui no Vitrine Tech e a gente volta numa próxima edição. Professor Marcel, muito obrigado. Muito obrigado pela presença e pela divulgação do trabalho científico. E esta foi mais uma edição do Vitrine Tech, apresentando as soluções disponíveis para licenciamento e agenciamento por parte da Agit, Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Regional de Blumenau. Aproveite e siga também a Agit nas redes sociais, assim como os nossos canais em arroba FURB oficial. A você um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Este foi mais um Vitrine Tech, trazendo sempre muitas soluções, conhecimento e ferramentas, soluções e ideias que estão à disposição do mercado, não apenas de Blumenau, mas de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. A você um grande abraço. A você um grande abraço.